Isso daqui é uma sala de cinema lotada, só esperando dar a hora para o filme iniciar. Isso daqui é uma pessoa completamente identificada e emocionada com a história desse filme. Alguma vez você já assistiu um filme, até mais de uma vez, e você se emociona porque você se identifica com aquele personagem da história ou com um contexto que está acontecendo? Olá, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinatis, sou especialista em transformação emocional, cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que tem a ver uma sala de cinema, as emoções que um filme podem desengatilhar em você e o que isso tem a ver com seus padrões inconscientes mais profundos. Olha, se isso aqui já aconteceu com você, você precisa ficar comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou te ajudar a entender talvez o que padrões mais profundos e inconscientes estão querendo dizer para você, vai ampliar o seu autoconhecimento e provavelmente te ajudar a ser uma pessoa mais assertiva na vida. Se isso te interessa, vem comigo depois da vinheta. Música É realmente um tema muito interessante que eu tenho para trazer para você, mas antes de discorrer sobre ele, eu vou te fazer um convite para você se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, e clicar no sininho, assim você não corre o risco de ficar de fora de nenhuma de nossas postagens, tá ok? Bom, quem é que nunca assistiu um filme e se emocionou? Às vezes a gente se emociona lá dentro e não deixa as outras pessoas perceberem que nós estamos emocionados, não é verdade? Quem nunca fez isso? E outras vezes ali nós rompemos em lágrimas no meio do cinema, naquela sala escura, independente das pessoas que estejam ao nosso redor. Você sabia que quando você assiste um filme, principalmente no cinema, você está em um estado de transe bem profundo? Porque com certeza você já se pegou ali comendo aquela pipoca automaticamente, enquanto você olha para aquela tela e aquela pessoa está prestes a entrar naquele quarto e você lá dentro de você diz assim, não entre aí, não entre aí, não entre aí, ao mesmo passo que o seu coração começa a disparar. E quantas vezes você não tomou um susto naquela cena de cinema? Isso já aconteceu com você? Bom, eu preciso te contar uma história para poder contextualizar o que eu quero explicar para você. Eu sou um grande fã de cinema, de filmes bons e um grande fã de filmes da Marvel, de super-heróis. E a gente tem uma pessoa aqui na nossa equipe que também é. Então ela foi assistir um dos últimos filmes da Marvel, que foi Vingadores, e ela foi antes de mim, então ela estava comentando algumas coisas ali, claro, sem dar spoiler. Ela falou o seguinte, que ela havia se emocionado muito no filme e eu disse a ela assim, olha, eu vou assistir o filme e eu vou tentar adivinhar as partes que você se sentiu emocionado. Então eu fui lá, assisti o filme, dias depois eu voltei e fui comentar com ela, nossa, o filme é incrível, tem umas partes sensacionais, agora a gente pode conversar. Deixa eu te fazer uma pergunta, você falou que você tinha se emocionado em três partes desse filme. Deixa eu tentar identificar quais foram essas partes. Eu falei, você chorou naquela cena? Ela falou, não, nessa não. Eu falei, então faz o seguinte, me fala uma cena que você se emocionou bastante. E aí ela relatou a cena, poxa, eu estava com um filme fresquinho na minha mente, eu me lembrei, eu falei, dá só um minutinho. Então eu comecei a fazer ali um backtracking, a me lembrar do filme, e eu falei, olha, então provavelmente você se emocionou nessa cena também e nessa cena também. Ela me olhou assustada assim, ela falou, como você sabe? Eu falei, eu não sei se você sabe, mas quando a gente está vendo um filme, a gente entra num estado de transe muito profundo, e geralmente quando a gente se emociona, é porque algum padrão inconsciente foi desengatilhado. Então, essa cena, essa cena e essa cena que você se emocionou, elas têm uma peculiaridade, elas têm um tema em comum. Então eu falei o tema pra ela e os olhos dela até marejaram, porque realmente havia um tema ali que eu trouxe a consciência dela. E depois, alguns dias depois, a gente estava fazendo um trabalho aqui, a gente foi trabalhar com constelação e fez um link, aquele padrão inconsciente, né, que trouxe aquela emoção naquele filme com aquele trabalho de constelação familiar que a gente tinha feito. Então tinha realmente um tema ali, cada vez, em cada filme, que aquilo, de uma forma direta ou indireta, que desengatilhasse aquele padrão, ia trazer emoção pra ela, né, e às vezes é bastante interessante a gente poder se aprofundar nisso, porque a gente vai descobrindo os nossos padrões inconscientes. Isso é autoconhecimento, porque padrões inconscientes ou não inconscientes, o nome já diz, você não tem a consciência dele. E todos os padrões que você não tem a consciência, adivinha o que acontece? Você atua no piloto automático sem saber que está atuando nesse padrão. E a grande questão é que muitos padrões são disfuncionais na sua vida, ok? Os que são funcionais, ótimo, mas e aqueles padrões que são disfuncionais? Eles te impedem aí de você realizar sonhos, conquistar os seus desejos, você chegar onde você quer chegar, você se tornar tudo aquilo que você nasceu pra ser. Então foi bem interessante a gente desvendar isso, porque era um padrão disfuncional, né, permeado de crenças de algo que aconteceu na vida dela muito precoce. Dentro do útero ali tinha acontecido algo com ela, a gente foi desenrolando aquilo e ela pôde compreender muito mais essa questão. E esses dias a gente acabou saindo tarde do trabalho com a equipe, acabei dando uma carona pra eles e eu estava escutando uma música dentro do carro. Ela falou, nossa, essa música é daquele filme. Eu não tinha visto o filme ainda. Ela meio que começou a contar, é um filme bem antigo, né, e ela começou a contar a história do filme, meio que dá spoiler, eu falei assim, não, não dá spoiler que eu vou assistir o filme. Ela falou assim, eu chorei horrores. Aí eu só fiz uma pergunta pra ela assim, ó, teve uma temática nesse sentido? E aí ela, nossa, é verdade, teve de novo isso. Eu falei assim, perceba nos próximos filmes que você assistir, essa temática, o que ela desengatilha em você. Quais sentimentos vêm à tona, né? Porque tem algo sendo desengatilhado. Então nós não nos emocionamos à toa nos filmes. Então eu quero te convidar uma reflexão. Qual foi o último filme que você viu que te trouxe emoções? E sabe, tem aqueles filmes que você vê uma, duas, três, ou sei lá quantas vezes e eles continuam te emocionando de novo, de novo, de novo e de novo? Tem aí uma questão importante que precisa da sua atenção. Tem uma questão inconsciente acontecendo aí que você, claro, não tem a consciência, a clareza o suficiente ainda, tá? Que nem ela está no ponto de tomar a consciência. Ela tomou a consciência daquele padrão, agora ela vai ter que desenvolver e se desenrolar num processo terapêutico pra cuidar disso, porque ela começou a perceber o quanto aquilo é disfuncional. E a gente também tem uma tendência de voltar muito pra parte cognitiva e ter achismos, né? Então a gente, eu costumo falar que isso é explícito. Ah, então é por isso, por isso, por isso que eu chorei. É uma história bonitinha, é uma história de amor. Todo mundo chora nisso. Nossa, todo mundo faz aquilo. Não, não é todo mundo. Tem que saber porque às vezes aquela mesma cena pode desengatilhar pessoas de formas diferentes. Por isso que é muito importante você se dar a permissão de explorar a sua história. Uma coisa é certa. Quando você é emocionado, né, desengatilhado em emoções, vendo um filme que você entra num estado de transe, essa cena desengatilhou algo em você, que nem sempre é algo ruim, ok? Então eu vou propor pra você, né, uma espécie de investigação que está longe de ser um diagnóstico, tá? Mas pra te ajudar, de repente, a se aprofundar em alguns degraus no que está acontecendo com você e você não deixar passar desapercebido das próximas vezes que você for desengatilhado, né, e se emocionar num filme, quanto dessas vezes que passaram. Porque, olha, provavelmente deve ter um tema aí sobre a sua vida que você não se deu conta ainda. Então olha que legal ter a oportunidade, a partir disso, né, dessa temática de filmes, você poder explorar padrões inconscientes mais profundos sobre a sua vida. Não é legal? Então é bem simples, eu vou te convidar a fazer uma lista dos três últimos filmes, né, dos três filmes que você se lembra que você se emocionou bastante, que pode ser, inclusive, né, pega aquele filme que você assistiu mais de uma vez, se isso já aconteceu com você, e você se emocionou bastante com ele. Então põe pelo menos ali três filmes, tá? E você vai responder essas perguntinhas básicas que eu vou propor pra você, mas você vai se dar o seu tempo pra responder. Não é algo que você faz cognitivamente ali, uma resposta rápida. Eu gostaria de te convidar realmente a refletir isso nessa pergunta sobre alguns dias voltar e responder essas perguntas. Então a primeira pergunta, depois de você ter listado os filmes ali, é a seguinte, quais foram as cenas que mais me tocaram? Ok? E aí você vai listar quais foram essas cenas, né? Então faz isso com um filme de cada vez. Então o filme X foi essa cena, essa cena e essa cena, tá? E aí você vai passar pra próxima pergunta, que é a seguinte. O que havia de mais importante acontecendo ali? Ok? Então você vai se dar o seu tempo pra responder essa pergunta. O que havia de mais importante naquela cena? Então, de novo, você pegou um filme, você pegou as cenas mais importantes, da cena mais importante, cada uma delas. Então tem aquela cena que você se emocionou. Bom, o que havia de mais importante nessa cena? E você vai se dar um tempo pra responder. Não tente responder de uma forma rápida. Realmente isso aqui é um exercício reflexivo e você pode passar dias neles. Você pode escrever um pouquinho hoje, você pode voltar amanhã, porque o intuito realmente é você se aprofundar. E claro, vá além de quando o seu cérebro disser assim, não sei, vá além disso. Às vezes pode ser que você tenha uma sensação no seu corpo. Às vezes pode ser que só se lembrando disso venha uma emoção, e aí você dá o nome dessa emoção. Às vezes pode ser que venha uma lembrança da sua história de vida. Pode ser que venha uma metáfora. Então não se apresse em responder essas perguntas, tá bom? Então depois que você responder tudo isso, tá ok? Você pode aí, inclusive, levar uns dias, você vai fazer o seguinte. Você vai responder essa outra pergunta. Qual temática existe aqui? Porque de repente existe um padrão que você começou a observar. Poxa, olha só, parece que tem um padrão aqui. Quando existem despedidas num filme, onde a pessoa não volta, onde realmente acabou algo, eu sou desengatilhado, vem essa emoção. Ou quando alguém abandona alguém, ou quando alguém morre de amores por alguém. Enfim, eu não sei, você tem que explorar isso aí dentro de você. Tá ok? Então você vai descobrir qual é a temática, porque aí você vai começar a descobrir qual é o tema do seu padrão. E aí a gente vai para um próximo passo, que é o seguinte. Você vai responder essa pergunta aqui. Com quais momentos da minha vida isso combina? Então, quando você for responder essa última pergunta, de repente venham lembranças, de repente você comece a se aprofundar e você precisa se dar um tempo aí. Porque talvez você comece a encontrar cenas específicas, talvez você já tenha aí uma temática e você começou a trazer para a consciência padrões que estão aí agindo dentro de você, que estão fora da sua consciência. Ou seja, você atua no piloto automático sem saber. Então, ver um filme lá é muito legal, a gente se identifica. Só que todas essas emoções têm um significado mais profundo. Porque algumas pessoas se emocionam com uma determinada cena, outras não. E é muito interessante que às vezes pode ser a mesma cena, o mesmo filme e desengatilhar coisas diferentes. Por isso que é bastante importante você se dar o seu tempo para responder isso. Feito isso, quem sabe aí você já não ampliou um pouquinho mais sobre o seu autoconhecimento. Você deu um grande passo. O próximo passo seria ir procurar, de repente, um terapeuta, uma pessoa especializada no gerenciamento emocional, em transformação de padrões, para você começar a desdobrar isso e transformar isso na sua vida. Ou até mesmo, quem sabe, se você não conseguiu se aprofundar, você ir um pouco mais além. Eu costumo, em muitas sessões, utilizar essas perguntas com as pessoas sobre filmes, sobre séries, sobre coisas que emocionam ela, porque os nossos padrões estão presentes ali. Então, é muito legal para poder identificar padrões, ajudar a trazer isso para a consciência da pessoa e ajudar ela a transformar essa temática na vida dela, para ela poder se tornar tudo o que ela nasceu para ser, conquistar os objetivos de uma forma mais fácil. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Isso realmente é muito interessante e pode te ajudar bastante, tá ok? Lembrete, de novo, se você não segue a gente no Instagram, no Facebook, tá aqui, segue a gente lá, que a gente tem conteúdo exclusivo por lá também, tá bom? E aqui fica o meu convite, mais uma vez, se inscreva no canal se você não é inscrito, toca o sininho, compartilha esse vídeo se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo, seu comentário é bastante importante, porque aí eu sei se você está entendendo o nosso conteúdo, se você interage, para que eu possa ser mais assertivo em te ajudar a se compreender cada vez mais, tá bom? E eu vou encerrando esse vídeo aqui com as minhas duas frases preferidas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, Manoel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse, você já sabe, te vejo na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho